Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo. Hoje não é gameplay, mas eu vou estar colocando esse vídeo aqui na playlist de Skyrim, beleza? Porque o vídeo de hoje é sobre Skyrim, a gente vai falar sobre mods. Eu acredito que eu cheguei na minha lista de mods definitiva. Eu estou fazendo esse vídeo aqui especialmente para vocês inscritos aqui do canal que vivem me perguntando, Rivas, quais os mods você está usando. Recentemente eu postei muita imagem aqui na aba comunidade do canal mostrando imagens, prints dos mods que eu estava adicionando. Muita gente ficou curiosa, muita gente ficou perguntando. Então, o que eu fiz, certo? A princípio, vamos lá, tem um mod que eu acho ele essencial para quem joga Skyrim que é o Sky UI, Sky UI, certo? Que ele é um mod que mexe totalmente na estrutura do jogo. Eu nunca consegui fazer ele funcionar na versão de aniversário, mas era porque eu estava fazendo um negócio errado. Vamos supor que você atualizou, né? Você cometeu esse erro, comprou a versão de aniversário. Não precisa. Se você tem o jogo padrão, o Skyrim Special Edition, você pode, através de mods, adicionar todo o conteúdo adicional sem comprar nada e sem mexer na versão do seu jogo. Porque eu não sei porquê, quando você muda da versão Special Edition para o Universal Edition, ele não muda só o número da versão. Não é só tipo assim, ah, mudou da 1.5 para 1.8. Não é só isso. Ele mexe muita DLL, muita coisa da engine do Skyrim e não são mudanças, assim, cruciais para o funcionamento do jogo. O jogo continua exatamente a mesma coisa. Ah, você está incentivando a pirataria. Não, isso aí vai de cada qual aí, entendeu? Para mim, guys, é bem diferente piratear um jogo e piratear conteúdo extra que tu vai colocar no teu game, cara. Até porque, olha só, a Bethesda fez uma puta de uma sacanagem de não colocar uma legenda em português para esse jogo. Tá? Devia. Deveria. E não fizeram. Então, assim, cavalinho novo, espadinha nova, entendeu? Crossbow nova. Ah, não. Baixa isso, tá ligado? Não precisa... Não precisa comprar a versão de aniversário. Entendeu? Então... Esse vídeo aqui é só para mostrar, tá bom? Os mods que eu estou usando. Eu não vou ensinar a baixar, a instalar, nem nada do tipo. Você acabou nesse vídeo por isso. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo. O YouTube está muito complicado com essa questão de deixar link, tá? Deixar link, ensinar tutorial. O canal de tutorial é tomando strike. Eu já tomei o strike porque eu fiz um vídeo ensinando a traduzir o Skyrim. É mole? Eu tenho um flag até hoje no meu canal. Acho que daqui um... Quando... Está quase completando um ano que eu tomei esse flag. Quando completar um ano... Guys, deixa eu fechar minha janela aqui rapidão. Passando... Passou um jato aqui fora aqui. Fazendo um barulhão. Então... Onde eu estava mesmo? Me perdi aqui. Tá. Tomei o flag do... Tomei o flag no canal. Está quase saindo o flag. Está quase dando um ano que eu tomei esse flag. Então, eu não vou deixar link. Não vou ensinar a baixar, a instalar nada. Vou só mostrar para vocês. Tem muito tutorial bom aí no YouTube. Ensinando a baixar o Nexus Mod. Vai ter que usar o Nexus Mod. Eu falava muito mal do Nexus Mod. Mas, cara, é o melhor caminho possível. Entendeu? Porque... Cara, o gerenciador de mods... Ele é... Ele é fantástico. Ele é fantástico por causa do seguinte, cara. O Vortex... Ele... Se der pau em alguma coisa... Tá? Se der pau em alguma coisa aqui... Você... Desabilita... Habilita... Entendeu? Ele está alertando um erro aqui. Eu venho aqui em More. Eu dou uma olhada. Ele está me avisando... Que eu baixei o... SKSE... De uma versão... Mais recente. Só que eu baixei... Para a versão 1.5. Ele ainda está me alertando disso aqui. Não era para ele estar me alertando disso aqui ainda. Mas eu já corrigi. Entendeu? Por que ele está fazendo isso aqui? Eu não sei. Vou até ignorar. Então, assim... Cara... Usar o Nexus Mod... Para mim, agora... Está sendo... Essencial. Isso aqui tudo é mod. Tá? Essa listinha aqui. Tem muito mod aqui... Que não é mod exatamente. Por exemplo... Tem esse... SSE Engine Fixer. Isso aqui é um plugin... Para ajustar o funcionamento... Do motor do jogo. Entendeu? Ou seja... Tem um outro mod... Que para funcionar bem... Precisa desse cara aqui. Então, tem muito disso aqui. Entendeu? Mod... Mod mesmo... É menos. Mas eu vou fazer um apanhadão... De tudo... Aqui para vocês. Beleza? Então... Vamos lá. Vamos começar. Se ficar uma parada... Muito tensa para vocês... Rivas... Não estou conseguindo instalar o Nexus Mod... Rivas... Como é que faz? Cara... Todo mundo... Fica à vontade... Para me mandar mensagem... Me chamar no Discord... Eu ensino por lá. Entendeu? Talvez... Muito talvez... Eu faça vídeo sobre isso. Porque, gás... Para eu fazer um tutorial... Bonitinho desse... Eu vou ter que desinstalar... Os meus negócios... Tudo... E mostrar instalando... Passo a passo. Entendeu? Então... Para não falar também... Que eu não vou ajudar ninguém... Porque eu detesto isso... Quero ajudar... Prefiro ajudar... Pode me mandar mensagem no privado... Pode me mandar mensagem lá no Discord... O Discord está na descrição do vídeo... Entra lá... Me chama... Que eu ajudo por lá. Beleza? Qualquer dúvida... Manda mensagem lá... Aqui eu não vou instalar... A baixar... A instalar nada. Tá bom? Então vamos lá então... Vou abrir aqui meu navegador... É... Manda um feedback nesse vídeo aqui... A respeito da logo nova do canal... A capinha aqui... Eu coloquei uma capinha bem genérica... Eu fiz essa capinha na IA... Eu fiz essa logo aqui numa IA também... Fiz lá na Midi Journey... Então... Eu fiz uma enquete também aqui... Para vocês votarem... Se era para manter a foto do Avatar... Ou criar um brasão para o canal... Aí eu fui editar a publicação... Eu vim aqui em editar... Excluir o negócio... Modo cavalo on total... Mas vamos lá... Imersive Citizens... Esse mod aqui... É para deixar o cidadão mais imersivo... Tá? Ele vai ficar um pouco mais realista... Beleza? Grava esse nome... Imersive Citizens... Eu vou deixar a listinha... Tá? Eu vou... O nome dos mods... Eu vou colocar na descrição... Isso aí eu posso fazer... O que eu não posso é copiar o link... O YouTube vai lá e me fode... Entendeu? Esse que é o problema... Ativement Mods Enabled... Isso aqui é para garantir... Que você vai ganhar as conquistas... Do jogo... Certo? Quando você coloca mod... No Skyrim... Não são todos... Mas alguns mods... Corta você de ganhar as conquistas... Isso aqui é para garantir... Que eu vou ganhar a conquista... E funciona... Já testei... Tá? Unofficial Skyrim Special Edition Patch... Eu coloquei esse cara aqui... É um patch... Para corrigir várias coisas... Bugs... Entre outros problemas do jogo... Isso aqui... Eu coloquei mais... Porque tinha muito mod... Que eu estava instalando... Que falava... Ó... Para funcionar isso aqui corretamente... É bom colocar o... Unofficial Patch... Beleza? Então... Fui lá e coloquei... Próximo mod... Sovengard... A Nordic Font... Isso aqui é uma fonte... Para alterar... As letrinhas dentro do jogo... Esse mod aqui... É necessário... Para funcionar o Nordic UI... Tá? Que é um outro mod... Que muda um monte de... É um... Nossa... Outro mod... Outro mod... Que modifica um monte de coisa... A gente vai falar dele mais para frente... O Sky Rudd... É um mod... Que necessariamente... Você não precisa dele... Mas vai ter um mod... Que vai pedir ele... Certo? Você não precisa configurar nada nele... Só instala... Que aí... O outro mod... Que eu vou mostrar aqui para vocês... Vai configurar ele certinho... Entendeu? Mas basicamente... Você pode modificar totalmente o Rudd... Aí do seu jogo... Posição... Cor... E tudo mais... Estetic Mesh Improvements... Isso aqui é para mexer nas meshas... O maior problema desse mod... Basicamente ele faz isso... Tudo que é... Tudo que é 3D... Que não é 3D... Ele transforma em 3D... Entendeu? Uma corda... Por exemplo... Que era um... Da finura de um papel... Aqui... É... A corda mesmo... Entendeu? Isso vale para corrente... Candelabro... É... Lâmpada... Essas... Pitfires aqui... Etc e tal... É... Carvão... Enfim... Muita coisa aí... Ele modifica... O único problema desse mod... Guys... É que todo e qualquer outro mod... Que altere textura... Efeito de parallax... E objetos 3D... Você vai ter que definir no Nexus Mod... Uma ordem... Para qual é que vai carregar primeiro... Porque... Acontece muito de ter mod... Que faz... Abre aspas... A mesma coisa... Então você vai ter que falar para o Nexus Mod... Ó... Primeiro você carrega isso aqui... Depois você carrega o de cá... Para não dar conflito... Ah Rivas... Eu fiz no meu aqui... Está dando erro... E agora? Me chama lá no Discord... Vou tirar sua dúvida por lá... Entendeu? Todo mundo que estiver com dúvida... Me chama lá... Que eu vou responder... Nos comentários também... Entendeu? O comentário está aí para isso... Insta Mining... O Insta Mining... O Insta Mining é um mod clássico... Que eu utilizo... Eu só chego na mina... Aperto E... E coleto tudo... Por quê? Porque... Pô... É mil horas no Skyrim clássico... Eu estou indo para 500 horas no Skyrim Special Edition... O Aniversário Edition... Ah já saco né... Já foi o tempo de eu ficar... Batendo lá... Batucando... 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 Em mina para pegar o negócio... Ah Rivas... Se usar o Perk... Não sei das quantas... Junto com Dual End... Com a Pedra de não sei das quantas... Você bate mais rápido... Beleza... Se resolve aí para você... Show de bola... Para mim isso aqui... Que é o caminho... Entendeu? Insta Mining na veia... Pronto... Acabou... É... Book Cover Skyrim... Isso aqui não é... Necessariamente o mod... Essencial... Mas deixa os livros mais bonitinhos... Beleza... Você vai precisar de um mod específico... Para traduzir esse cara... É só jogar no Google... Skyrim... Books Cover... E tradução... Total Character... Makeover... Isso aqui faz com que... Ele faz um rework... Na aparência... De todo mundo do jogo... Certo... Não fez lá um milagre não... Mas deixou o pessoal mais bonitinho... Wild Cat... Combat of Skyrim... Isso aqui... É bem legal... Vai dar um improvement... Aí no seu combate... No... No... Overhaul geral... De combate... Movimentação... Isso aqui fica muito mais da hora... Você vendo no jogo... Eu não vou explicar muito aqui não... Beleza? Esse mod aqui também... É um mod que para fazer um outro funcionar... Você precisa desse cara aqui... Realistic... Ragdolls... Isso aqui... Também não é lá... Essencial... Mas o Ragdoll... Traduzindo do inglês... No pé da letra... É boneco de pano... É o... É o esqueleto... Do boneco... Então... Isso aqui... Torna o esqueleto... O bonequinho do jogo... Mais realista... Ele fica mais... Molinho... Não fica um bicho durão... Entendeu? É como um pedaço de pau... Skyrim... Flora... Overhaul... Isso aqui... É para melhorar... A ambientação do jogo... Não achei que ficou pesado... Pelo menos para mim... Não pesou tanto... Tem um outro... Um outro mod de grama... Que é só grama... Tá? Ele é bem legal também... Mas... Depois de um tempo usando ele... Eu achei um saco... Então... É muito exagerado... É muita grama... Tá? A grama... Por ser exageradamente... Muita grama... Os caras colocaram ela com... Um low poly... Né? Uma qualidade bem baixinha... Então... Eu não achei que valeu a pena não... Tá? Não ficou exagerado... Não ficou tão natural assim... Para todo lado que eu olhava... Era muita grama... Então... Eu resolvi tirar... Tanto que eu nem vou mostrar aqui para vocês... Mas se você jogar aqui... Grass... Meu Deus... Grass... Está aqui... Cadê? Eu acho que é esse aqui... Norde... Norte em Grace... Grass... Esse... É esse cara aqui... Esse mod aqui... Então assim... Eu não recomendo... Eu não acho que vale a pena... Seu jogo não vai ficar com cara... Vai continuar sendo Skyrim... Mas vai mudar muito o landscape do jogo... Tá? Esse aqui... Floor Overhaul... Não pesa tanto... Tá? Vai comer um pouquinho só de FPS ali... Vai ficar bonito... Olha só a diferença... As árvores... Snowman Trees... As árvores com neve... Vai ter uma mudança... Vai ficar bem mais da hora... Entendeu? Não precisa juntar um com o outro... Tá bom? E eles também dão conflito entre eles... Porque como esse daqui também modifica a grama... Você vai ter que definir qual é que vai carregar primeiro... Certo? Realistic... Wethers 2... Isso aqui é... Água realista... Basicamente é isso... Vai mudar a qualidade da água... Climates of Tenreal... Isso aqui é bem legal... Cuidado na hora de você instalar ele... Pra você não colocar um preset... De Darkness... Muito escuro... Tá? Esse mod aqui... Ele mexe com a... Com o brightness... Do jogo... Com a claridade das coisas... Eu deixei tudo no padrão... Pra não escurecer... Tá? Porque senão você não enxerga nada depois... Tá? Mas isso aqui basicamente é um... É um efeitinho aí... De ambiente... Eu não sei dizer... Se chega... Ah tá... Olha só... Você pode escolher outros tipos de céu... Tá? Eu deixei no padrão... Lua também eu deixei no padrão... Né? Os planetas no padrão... O céu estrelado também... Deixei no padrão... Entendeu? Só coloquei uns efeitinhos mesmo... Do mod... Isso aqui ó... Level de escuridão... Cara... Isso aqui é legal... Tá? Eu gosto muito... Traz um realismo maior pro jogo... Apesar do que... Skyrim, guys... É uma roça... Não é uma cidade... Não é uma capital... Não tem luz pra todo lado... Então... Um céu com estrela... Já deixa... O... A cena com essa claridade aqui... Eu... Já... Andei no mato de noitão... No meio do nada... E posso te garantir... Mesmo sem lua cheia... Ou... Enfim... Pode estar só com estrela no céu... Cara... Dá pra tu enxergar tudo... Fica tudo com tom meio azulado... Dá pra enxergar tudo à noite... Não fica esse breu aqui... Isso aqui é fake... Tá? Isso aqui é fake... Tudo bem... Às vezes um céu escuro... Com chuva... Tempo fechado... Ok... Aí é outra história... Mas normalmente... Como que é Skyrim? É... Aurora boreal... Galáxia no céu exposta... Planetas gigantescos... Né? Refletindo luz... Então... Deixa no default mesmo... Que... Padrãozão... É aquela coisa... Vai do teu gosto... E também tem aquele agravante pra mim... Né? Eu gravo gameplay... Então... É horrível gravar um gameplay... O papo YouTube... Porque aí já vai perder qualidade... Depois de renderizar o vídeo... Depois de upar o YouTube... Vai comer mais... É... Qualidade no vídeo... Então assim... Eu já tento fazer de tudo... Pra manter o vídeo... O mais... Com a maior qualidade possível... Se eu coloco um vídeo muito escuro... Começa a perder muito detalhe... Muita nitidez... Nas cenas... Então... Você não vai conseguir enxergar as coisas direito... Entendeu? Então assim... Se for só pra jogar... Né? Você vai só jogar... Talvez dá pra arriscar ali... Um level 1... Um level 2... Pra brincar... Eu não me arrisco... Certo? Ah... Realistic AI Detection... Isso aqui... Eu coloquei... É só pra deixar a inteligência artificial... Um pouco mais realista... Em relação a detecção... Esse troço que é muito bugado... Né? O... O jogo... Às vezes você vai... Você vai... Fazer uma... Vai fazer uma emboscada... Você não fez barulho nenhum... O cara te percebe... E às vezes você tá andando na frente do cara... E você tá em sneaking total... Isso já aconteceu comigo... Entendeu? Tá na frente do cara... Ele não tá me vendo... Ele... Eu tô nas costas dele... E do nada ele... Entendeu? Acendeu o... O... O modo Miranha... E percebeu alguma coisa ali... E olhou pra trás... Entendeu? Então isso aqui é pra tentar deixar isso aqui um pouquinho mais... Realista... Skyrim... Ah... Isso aqui é... Paralax... Vou chamar isso aqui de Paralax, tá? Skyrim... 2000... Sei lá... 2023... Por... Ah... Pifusher... Formelie... Certo? Isso aqui é um mod pesadíssimo... Que vai mexer na estrutura de Paralax do jogo... Junto com outras texturas... Tá? Muito cuidado na hora de baixar esse negócio aqui... Tá? Se você só vier aqui em manual... E baixar... Você vai baixar o negócio na qualidade mais estourada possível... Tá? O que que eu fiz? Eu desci aqui... Vim aqui nos arquivos antigos... E baixei Skyrim 2020... 8.4.2... 2K... Isso aqui são todas as texturas... Tanto o Paralax da textura... Quanto a textura... Em 2K... Se tu baixar esse negócio em 4K... Cara... Eu acho que tu não vai conseguir rodar bem o jogo... Tá? Eu tenho uma máquina aqui... Relativamente boa... E o meu PC peidou horrores... Pra rodar isso aqui... O jogo abre... O jogo roda... Agora... Tu tá olhando pra frente... Tu quer dar um 360... Ou um 180 graus... Olhar pra trás de uma vez... Cara... Você vai ter uma apresentação de slide... Porque o teu FPS vai cair pra 10... Vai tudo travando assim... Entendeu? A não é que a câmera estabilizar... É beleza... O jogo volta a fluir de novo... Então assim... Eu não vi muita diferença... Confesso que... É um mod bonitão... Eu acho ele essencial... Vai deixar seu Skyrim com outra cara... Só que não tem necessidade de baixar 4K... Nem 8K... Coloca 2K... E seja feliz assim como eu... Beleza? Enhanced Blood Texture... Cara... Eu sempre tenho dúvida... Na pronúncia disso aqui... Mas como esse canal... Não é de cursinho de inglês... Foda-se... Eu acho que é Enhanced... Ou Enhanced... Não sei... Eu acho que Enhanced... É encantamento... Enhanced... É melhoria... Isso aqui é pra melhorar a textura de sangue... Pra quem gosta de um pouquinho mais de gore... True Storm... Isso aqui é meu mod favorito... Porque Rivas é viciado em chuva... Eu adoro chuva... Adoro relâmpago... O raio caindo... Tempestade acontecendo... Isso aqui é pra deixar tudo um pouco mais realista... Vai adicionar nevoeiro... Vai adicionar... É... Aquelas tempestades de granizo... De gelo... Também... Vai ficar um pouco mais densa... Vai ficar bem bonito... Bem bacana... O pessoal... Geral me pergunta... Rivas... Seu jogo tem muito nevoeiro... O que é isso? É esse mod aqui... Entendeu? Ele mexe tanto na tempestade... Nos efeitos de raios... Quanto... Nos efeitos de nevoeiro e neve... Beleza? Vamos pro próximo... Unlimited Wood Chopping... Isso aqui... É pra quando você apertar E... Pra cortar madeira... E vai ficar lá infinito... Enquanto você não apertar pra ele sair... E andar pra trás... Ou fazer alguma outra ação... Ele não larga... Por padrão... Quando você chega no... No Block Chopping... Que é o bloco de você cortar madeira... Ele vai fazer... Um... Dois... Três cortes... E para... Aí você tem que voltar lá... E apertar de novo... Isso aqui é só pra deixar ele ali... Continuamente... Entendeu? Não é roubado... Não é quebrado... Entendeu? Só pra facilitar um... Um detalhezinho... A Quadri... World Map... Esse mod aqui também... Muitos me perguntam... É um mod bonitão... Um mod da hora... Você vai deixar o seu... Mapinha aí... Bem mais interessante... Bem mais da hora... Eu particularmente uso ele desse jeito aqui... Né? Com as estradas... Mostrando os lugares... Fica perfeito... Esse JK Skyrim... É um mod... Que talvez vocês não vão gostar... Eu gostei... Isso aqui... É aquele mod... Que ele serve... Tanto pra quem nunca jogou Skyrim... Ou pra quem já jogou Skyrim demais... Ele vai alterar... Muita coisa dentro da cidade... Já perceberam que tem muito espaço vazio... Dentro das cidades... Que poderia ter alguma coisa... De repente... Colocar um poço... Colocar uma casinha ali... Com alguns barris... Algumas coisinhas simples... Não é nada que vai atrapalhar teu jogo... Ou colocar coisa demais... Que vai estragar a imersão... Não... Coisa simples... Entendeu? É isso que esse mod faz... Tá? Então... Baixa aí... Experimenta... Vê o que... Olha... Por exemplo... Aqui... Estátua do Esgramor... Na frente do... Da entrada ali... Da taberna... De Winehelm... Certo? Em White Run... Ali nas barracas... Dos guardas... Tem essa estrutura aqui... Tem até um... Abre aspas... Minigame... Pra você entrar aqui por trás... Subir no negócio... Cair... E tem uns baús aqui em cima... Bem da hora... Bem legal... Sabe? Modificação finíssima... Nada exagerado... Nada gritante... Você vai gostar... Baixa aí... Que você vai gostar... Ahm... Pickpocket... Five Ever... Esse mod aqui... Eu coloquei ele recentemente... Olha só o que esse mod faz... No Skyrim... Por padrão... Quando você rouba alguém... Nunca mais... O inventário de roubo... Dessa pessoa... Vai ficar disponível de novo... Você roubou uma vez... Acabou... Esse Pickpocket... Five Ever... Five Ever aqui... Vai fazer que... Tempos em tempos... Eu não sei quanto tempo... Vai ser de tempos em tempos... O inventário de roubo... Dessa pessoa... Vai... Vai voltar com itens aleatórios... Então você pode ir lá... Pickpocket... Tentar roubar... Esse NPC de novo... Que vai ter mais itens... É a única coisa que esse mod faz... Tem um outro mod... Que é pra... Tornar 100% de chance... A taxa de roubo... Porque no Sky é o seguinte... Por mais que você seja um mestre pickpocketeiro... Você nunca alcança o 100%... Tem um mod que é pra corrigir isso... Já que você alcançou o nível máximo de pickpocket... Era pra ser 100%... O jogo não entende desse jeito... Tem um mod que faz isso... Eu não achei esse mod... Tá... Se vocês acharem aí... Me fala... Vamos lá... Joy of Perspective... Esse mod aqui... É pra você poder ver suas perninhas... Basicamente... O SkyWay... De todos os mods que eu falei até agora... Esse aqui você tem que ter... Esse menu de lista... Com tabela... É essencial... Isso aqui é perfeito... Guys... É muito melhor do que o original... É muito melhor... Entendeu? Muito melhor... Eu não consigo entender... Onde é que a Bethesda achou que aquele menu era bom... Talvez... Quando o jogo lançou... Era o que tinha... Então... Não dá pra ficar comparando... Mas isso aqui é essencial... É bem o mais organizado... Já vi muita gente reclamando que... Ah... Não gostei... Cara... É questão de tempo... E acostumar... Cara... Tá tudo na listinha... É só você ir mudando... A tabela... E vai alternando as listas... Tudo organizado... Os livros ficam marcados... Os que você já leu... Os que você não leu... Isso é... Pra mim é... Essencial... SkyWay... Baixa aí que você vai gostar... Deadly Spell Impact... Isso aqui é pra... Colocar textura... Que mostra que aquele impacto... Daquela magia que você lançou... Era tipo... Impacto mortal... Foi... Era tipo... O impacto... O negócio ficou gravado no chão... Na parede... Seja o que for... Você vai dar um tom... Assim de realmente... É uma magia perigosa... Isso aqui é... Bem assim... Perfumaria mesmo... Nossa... Não precisa disso... Tá... Eu coloquei... Porque eu achei da hora... Embers HD... Isso aqui é pra deixar... Chamas com a qualidade mais... Bonitinha... O SEE... Engine Fixer... Isso aqui... Não necessariamente... Você precisa disso aqui... Tá... Teve um mod... Que eu baixei... E falou... Pra funcionar melhor... Você precisa desse plugin... Eu fui lá... E coloquei ele... O... Catedral Armory... Isso aqui é pra melhorar... A textura de armas... E armaduras... Tá... Eu não sei porque aqui... Só tá melhorando a qualidade... Das armaduras... Nas fotinhas... Mas quando eu instalei... Esse cara... Eu percebi que até as armas... Os arcos... Tudo... Tava mais da hora... Tudo tava mais bonitinho... Beleza? Então... Baixa aí... Testa... Você vai gostar... Ah não... Tinha arma aqui no final... Pô... Eu que não olhei tudo... É 66 fotos... Aqui no final... Olha só... Cara... Fica muito bonito... Muito da hora... Baixa aí... Que você... Não vai se arrepender... Glorious Doors... Isso aqui é um mod... Que também você não precisa dele... Porque... Tanto o mod lá... De mexer nas mechas... Vai alterar isso aqui... E o mod de textura também... Isso aqui é um mod... Pra deixar... As portas do jogo... De modo geral... Portas mais... Bonitas... Né... Com... Maior detalhe... O único problema desse mod... É conflito... Você vai ter que definir... Qual mod... Que vai carregar primeiro... Esse mod que altera uma coisa... Que vários outros mods... Já altera... Certo... Mas não é problema... Como eu disse... Deu problema aí... Ficou com dúvida... Me chama lá no Discord... Que eu vou te ajudar... O Address Library... For Sky... Esse é plugin... Isso aqui também é um mod... Só de plugin mesmo... Tem vários mods... Que precisa desse carinha aqui... Tá... Isso aqui não é um mod que... Ah... Vai fazer negócio de galinha... Não... Não é... Essa foto aqui... Tá aqui de meme... Tá... Isso aqui... Address Library... É um mod... Pra fazer outros mods... Funcionarem corretamente... Tá... Eu vou chamar isso aqui... Mod DLL... Entendeu... É um mod DLL... Combate gameplay overall... Cara... Baixa esse negócio... Pelo amor de Deus... Esse mod aqui é bom demais... Tá... É arma de duas mãos... Que você consegue pegar... Com uma mão só... E colocar a magia na outra... Ele coloca a arminha... É... A arma grande... Encostada no ombro... Cara... Isso é muito foda... Você deixa a arma grande... Encostada no ombro... E o escudo na outra... Claro... Tem uma certa... Imperfeições... Em algumas animações... Porque o jogo não foi feito... Pra funcionar desse jeito... Mas cara... Fica... Fica sensacional... Vira outro jogo... Tá... Vira outro jogo... Baixa isso aqui... Isso aqui é muito bom... Ah... O Skyland... Eu... Vou falar a verdade com vocês... Skyland... Ele tá aqui... Eu não tô usando ele... Ele tá aqui mais como uma recomendação... Tá... Pra você usar... Caso... Aquele outro mod... Que tá perdido em algum lugar... Dessa aba aqui... Aquele que eu falei... Que não baixa a textura 4K... Se aquele ficar muito pesado... Esse aqui é bonitão... E é mais leve... Beleza... Então baixa o Skyland... JS... Purse and Septings... Isso aqui é pra deixar... A textura... E as bolsinhas... Bem mais da hora... Bem bonitinho... Né... Textura das moedinhas... NordQI... Esse mod aqui... É o... Mod... Vai mexer no menu... Vai mexer na fonte... Lembrando que tem que ter a fonte... Sovengarde... Tá... Pra mudar isso aqui... Vai mudar todo o HUD do jogo... Barra de level increased... Né... Barra de vida... Vai colocar barra de vida nos inimigos... É... O mid do de shout... Se o shout tá disponível ou não... Vai tá aqui agora... Do lado da sua vida... Cara... Mano... Olha esse mapa... Olha esses ícones... Eu sou viciado em ícone... Eu adoro o ícone... Bonitinho... O ícone da hora... Olha isso, cara... Olha essa... A... 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 As árvores de habilidades... Cara... Com... Um novo background... O negócio ficou muito foda... Isso aqui ficou muito foda, guys... Olha só... Baixa... Usa... Cara... Isso aqui ficou sensacional... É o meu mod favorito disparado... Depois do... Skywide... Esse mod aqui... Não demora... Eu vou tirar ele... Isso aqui é pra deixar as poções... Com aspecto mais bonitinho... Tá... Já reparo que quando você vai comprar a poção... A poção que você compra é sempre bonita... Mas a que você faz na mesa de encantamento... Nem sempre é... É sempre um vidro... Genérico... Aqui pelo menos transforma tudo numa coisa só... O único problema é que... Eu tô tão acostumado... Já ver e saber o que cada imagem de cada poção significa... Que agora eu fico um pouco perdido... Então... Esse aqui é um mod que eu tô testando ainda... Não sei se... Eu vou ficar com ele pra sempre... Tradução completa... Skyrim Anniversary Edition 1.6.353... E... Também a tradução... Pra quem usa... Aquele patch... Tá... Que tá aqui no início... O Anna Fishing Skyrim Patch... Beleza... Precisa... Tá bom... Rivas... Eu jogo no console... Meu amigo... Não faço ideia... Como é que você vai resolver isso aí... Não faço ideia... Isso aqui é pra PC... Tá... Não faço ideia... Como é que faz pra... Pra console... O que que tá aqui por último... Que por último tá o... O mesmo mod que eu já mostrei... Esse aqui é o que eu baixei uma outra versão... Porque tava dando pau no outro que eu baixei... Guys... É isso... Não tem gameplay hoje... Tá... Esse vídeo foi só pra mostrar aqui os mods... A listinha vai tá na descrição... Tá... É... Baixa aí... Usa... Rivas não tô conseguindo baixar... Rivas não tô conseguindo usar o Nexus... Me manda mensagem... Se der muita dor de cabeça... Sei lá... Pra esses 100 pessoas me perguntando esse negócio... Cara... Eu vou fazer... Eu vou ser obrigado a fazer um vídeo... Mas... Não quero fazer vídeo ensinando a baixar nada... Tá... É... Manda mensagem... Que eu vou ajudar... Por mensagem... Beleza... Eu vou falar... Ó... Baixa esse patch aqui... Que você tá fazendo errado... Rivas... Deu erro... Tira a print do erro... E me manda... Eu vou fazer praticamente um suporte técnico aqui de... De mod... De Sky... Rivas... Deu esse pau aqui lá no Nexus Mod... Rivas não tá achando o jogo... Cara... Achar o jogo... Pra você ter ideia... O Nexus Mod é tão fácil de usar... Eu só... Baixei... Instalei... E abri ele... Tá... Claro... Tem que tá logado... Tem que criar uma conta na Nexus... Tem que ter essa coisa... Mas cara... Vê um vídeo aí... Tem muito vídeo bom... Eu vi através de vídeo... Eu não... Não fiz sozinho... Eu vi um vídeo... E aprendi a fazer um negócio... Você vai conseguir também... Beleza... Deixa na descrição do vídeo... O que você achou do emblema novo do canal... Deixa o brasão mesmo... Volta com a foto preta e branca que eu tinha aqui... Coloca um outro wallpaper... Eu tô totalmente sem ideias... Eu tô dependendo dos senhores... Pra isso... Beleza... Eu vou ver se eu animo a fazer a enquete aqui de novo... Porque sem querer eu apaguei esse negócio... Beleza... É isso... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Se possível... Deixa aquele like... Pra dar aquela moral... Aquela fortalecida... Aqui no canal... Nesse trampo aqui... Que viver de YouTube tá foda... Beleza... Caso você tenha caído de paraquedas aqui... Só pra ver a listinha de modos... Cara... Se inscreve aí... Temos playlists... Re... Cheadas... Pra mim aqui aparece bagunçado... Mas pra vocês vai aparecer bonitinho... Tá... Tem série 9 de Sky... Tem série de quente... Tem gameplay de War Thunder... Tem gameplay de Skyrim... Jogando de assassino... Jogando de mago... Ih... Rapaz... Isso aqui... É uma festa... Tá... Tem a minha primeira... Minha primeira série de Skyrim... Sem episódios... Tudo bem que é uma série que começou e não acabou... Mas tem muita coisa da hora ali... Tem muito vídeo bom... Beleza... Então é isso... Forte abraço pra todos vocês... Fiquem todos com Deus... Valeu... Falou... E até mais... Não... O boito... O, Outro... Soldado... E aí... O, Fiquem todos com Deus... Com a... A... O, O, A